e aí pessoal beleza? Fernando Braseiro infelizmente a versão Mega Emerald que eu tava jogando corrompeu depois quando cheguei perto daquele ginásio de fogo então eu tive que buscar uma alternativa aquela série foi cancelada vai ser arquivada vamos começar novamente o Moemon do Pokémon Ruby vai ser em inglês né paciência vamos selecionar aqui nosso amigo o nome dele vamos botar o nosso nome padrão né tem alguma coisa se movendo sozinho aqui vamos botar nosso nome vai ser o Retro sempre o nosso personagenzinho padrão né nos jogos do Retro Games agora tem que fazer as gameplays um pouquinho mais curtas né de pouquinho em pouquinho em compensação o Ruby ele flui muito melhor que o Emerald o Emerald ele é mais trancadinho no quesito de conversas e tudo mais que ele é um pouquinho mais devagar vamos botar aqui até no Fast a questão do texto a aceleração de emulador no Ruby funciona melhor vamos pro nosso quarto aqui ó sempre dica luz na terceira geração sempre vão aqui e retirem uma poçãozinha pra início de jornada é sempre bom ganhar um brinde né e a primeira coisa é arrumar o relógio botamos aqui uma hora aleatória fechou a gente vai lá dentro ó nossa mãe vai mostrar uma notícia na TV que é o nosso pai que é líder do quarto ginásio é o ginásio de Pokémon do tipo normal a gente invade a casa da vizinha pra conhecer vai lá trovar com ela um pouquinho vai ser nossa rival amei saímos saímos e vamos aqui ó em direção à rua mas algo está acontecendo ó o professor Bert se não tá querendo tomar por Tiena daí nós vamos escolher nosso Pokémon temos aqui o Trico que é a menininha de planta Tartic que é a futura Blaziken e a Moodship que é a nossa vamos continuar né vamos preservar da gameplay anterior da série anterior o nosso inicial vai ser o Swampert final mas agora a gente vai conseguir pegar apenas Pokémon da região não vai ser um jogo tão alterado e vai ser o escalonamento de nível não vai ser tão despadronizado que nem foi na outra gameplay afinal foi até uma vantagem vamos dizer assim ter dado aquele bug o jogo ficava voltando cheguei no ginásio o jogo ficava voltando então aquela ROM específica eu não consegui recuperar eu fui procurei na internet mas caia sempre na mesma então já que não não adiantava bom vamos começar de novo com uma outra ROM mas desde que seja no estilo né na dinâmica dos Moemons que é o que a gente estava tentando a gente já zerou esse jogo no normal em live foram umas três lives eu consegui zerar e a terceira geração é uma geração muito boa assim para formar time o jogo em si às vezes não oferece bons pokémons mas tem opções legais por exemplo elétrico a gente não tem muita variedade ou a gente vai nos Magnemites ou Voltorbis ou Manetrick é o cachorrinho aquele aqui entre os Darks normais os cachorrinhos usamos o Putiena ele é bom até certo ponto do jogo depois ele acaba sendo defasado o Zig Zagun ele é um bom pokémon de TM HM porque ele aprende todos aprende o Surf, Rock Smash, o Strange, o Cut você não aprende o Flash ele é bom para início de jornada Mood Slap beleza já levamos aqui o Mood Keep nível 8 aqui ó a upagem ela é mais rápida a gente consegue upar de uma maneira mais eficiente vamos lá o Professor Beard está chamando acho que ele vai entregar as Pokédex se não me falha a memória não lembro se vai entregar Pokébola também Pokédex e Pokébola agora sim ó beleza agora vamos começar a nossa jornada aqui ó vem Running Shows a gente acelera o jogo e ainda corre o Zig Zagun esse aqui a forma evoluída é o Lindone o Lindone aprende mas se não me engano o Strange o Zig Zagun ainda não o Strange é o HM de empurrar pedras ele é muito útil não é tão ruim se teu pokémon não tem ataque físico bom ele quebra o galho aí nosso primeiro treinador sem ser nosso rival Zig Zagun nível 5 aí beleza o Mudkip já está nível 9 vamos dar um recover básico aqui lembrando que essa terceira geração aqui ela tem algumas peculiaridades né e é bem interessante o Sidonte o Sidonte agora eu vou começar a comparar o que eu vi no Mega Moemon também né com as versões desse Ruby que é o básico já dá pra ver que algumas coisinhas aqui nesse aqui nesse Ruby aparenta ser mais básico outra é uma versão que já tem até Mega né apesar de eu não ter achado nem o Mega essa aqui é uma versão mais antiga em compensação não buga então o que nós vamos dizer nesse é antigo e não buga é melhor ponto aprendi o Water Gun agora já era caiu a casa desses locos aí aí ó forte ai agora vocês estão ralados na minha deixa eu só trocar o Tackle e botar pro ladinho ai que é eu movimento a menos pra eu gastar pra trocar de ataque olha os Berries essas Berries de início de jogo eu até vou catar algumas dá pra Mudkip a gente às vezes toma uns crítico do nada né não dá pra entender vamos lá vamos dar aquele Save State Perks né beleza agora vamos dar Bag Orrumbarry vamos Givear vamos dar pra Mudkip vai recuperar 10 de HP dele quando ele tiver mal das pernas não tem mais nada beleza vamos direção oh Haltz será que pego será que não pego vou dar um vou dar um Mud Slap se sobreviver eu pego oh aguenta mais um ai rapaz aguentou vou pegar só por porque eu achei legal o Haltz ai beleza tá Haltado nossa Haltz tá arquivado essa mina que luta beleza mina vamos lá Zig Zagum nível 4 já se foi Discovador Mudkip nível 11 Zig Zagum nível 4 Handkip Otragun já se foi também muito bem mais uma poção e por isso que eu digo que esse início de jogo ele flui melhor até o escalonamento de níveis e XP que a gente pega dos pokémon é mais mais justo vamos dizer assim enfrenta pokémon fortes e fracos e o nível não destoa muito esse aqui é o nosso papai ele é o líder do quarto ginásio sim a gente começa já do lado do quarto ginásio que é de pokémon tipo normal ele manda esse tiozinho aqui o Wally é o Wally né se não me engano o Will Wally sei lá ali o Wally ele vai tá nos ensinando a capturar todo jogo de pokémon tem esse mini tutorialzinho que nunca se sabe quando que é a sua primeira vez no mundo pokémon aqui depois de ganhar o quarto ginásio a gente vai pegar o Surf daí o jogo muda daí o jogo vira gigante a gente tem muitas possibilidades com o Surf com compensação o ginásio de lutador ele é tinhoso o ideal é ter um pokémon com apenas um ataque lutador bom ele tem um Slaking muito roubado o Slaking tem uma peculiaridade né que ele ataca e descansa independente do coisa só que ele é muito forte né então dependendo do ataque dele vale a pena segurar ele as rodadas beleza o Tylon já se foi tem mais algum aqui não aí beleza vamos dar aquela recuperadinha vamos partir para a Floresta indo em direção ao primeiro ginásio que é o ginásio tipo pedra essa é uma vantagem de se começar com o Mode Keep que no ginásio a gente patrola ele com o Mode Keep outra vantagem também foi um dos erros da outra versão que eu tava jogando erro meu não erro da versão foi a questão de equipe perdão que a equipe nesse início de jogo tem que ser o teu inicial só os outros achei legal captura e guarda não usa a tua equipe tem que upar o teu inicial o máximo possível ainda mais se ele tem vantagem no ginásio ele vai ficar mais roubado ainda o segundo ginásio já é de lutador já complica um pouco a situação se a gente tiver um nível bom a gente passa por ele vamos ganhando aqui itens xxp e dinheirinho ganhamos um item a gente vai enfrentar agora eu acho que é o time magma beleza ele tem só um putiana básico então é tranquilo onde que tem nível 14 tá quase chegando já na evolução antes mesmo do ginásio isso é muito bom é muito interessante pra gente quanto mais forte mais rápida as vitórias mais fácil fica esse nincada ele é legal porque ele aprende o flash e o design dele é de ninjinha ficou legal cabelinho branco combina com a temática do nincada que é o ninja e se não me engano no nincada ele vira o ninjask que é uma abelha ninja que é muito legal também se eu não me engano ela aprende o flash mas agora tem o routes né então eu não preciso eu só vou ter que capturar o zig zag um pra mim em breve pra ensinar os tms aí na volta vou lá em cima opa esse aqui ele é planta e água né então tem que cuidar aí ele aprende o bid é só só por aprender mesmo eu nem curto o zig zag um eu vou ter que pegar ele na matinha mais na frente que tu já pegou ele nível 7 depois eu vou pegar o nível 4 agora vamos lá vamos mudar um o routes não tem nada ele só tem grow agora vamos gravar esse dot aí fechou o routes até pegou o nível 5 ele só não aprendeu nenhum ataque ainda o routes não faz nada como é que vai aprender ataque usei o ator deão no modcarp nem precisava será que o routes pega mais um nível? isso ai que é um erro não pode ficar trocando tem que deixar o início a pegar nível boa aí vamos pegar itemzinhos itemzinhos chegamos na cidade se eu não me engano é nessa casa que eu acho o cut aí do lado do centro pokémon melhor forma de se localizar achamos o cut agora vamos fazer o seguinte vamos começar a treta no ginásio de pokémon de pedra a primeira coisa a primeira coisa é enfrentar os estudantes ali os ajudantes da líder para a gente poder pegar mais XP opa o modiquipe já está evoluindo o nível 16 para a nossa mash tomb mood shot mood shot é bom tirar esse beat deixa os ataques de terra para trás com a evolução a gente já tem a chance ainda melhor de levar esse ginásio beleza vamos meter um water gun qualquer ataque nosso aqui está com vantagem nose e pés nose e pés o nariz ficou na parte da roupinha ficou interessante esse layout gostei e já foi o disco voador watch tomb nível 17 já levamos o primeiro ginásio pegamos o hm rock tomb vamos sair daqui vai dar uma tretinha porque tem um senhorzinho que está precisando da nossa ajuda lá em cima vamos pegar alguns itens aqui primeiro aqui não tem ninguém para enfrentar acho que é só itemzinho escondido beleza super potion muito importante vamos ir na nossa bag vou dar uma orange berry para a nossa a nossa mash tomb já estamos com a mash tomb muito rápido esse recarim está pedindo a nossa ajuda um senhorzinho que tem um barco que foi sequestrado nem cada nem cada vai tomar um water gun e é super efetivo então a gente teria que ajudar ele para salvar ele e ele vai com gratidão nos ajudar a atravessar algumas cidades mas contudo entretanto por aí você vai ficar com o próximo vídeo os vídeos agora do Moemon Ruby a princípio serão mais curtos em compensação ele flui melhor o pokémon mega aquele mega Moemon Emerald ele estava muito trancado na questão de níveis e tudo mais e na verdade esse bug até me ajudou eu estava gravando jogando ele offline para ganhar um pouquinho de experiência nos XP já estava demorando muito até que trancou em uma parte que eu não consegui sair então fica aqui pessoal o meu agradecimento para vocês acompanharem a nossa nova o recomeço da série agora no Moemon Ruby do Game Boy Advance certo? deixa o likezinho se inscreve no canal muito importante deem aquela força vamos cooperar aqui com o amigo passem nos canais parceiros tem os links na descrição de todas as nossas redes sociais dos canais do Facebook do TikTok do Instagram do Twitter dos nossos parceiros tem uma lista imensa que só aumenta e só vai aumentar eu quero que a gurizada suba junto comigo e eu suba junto com eles hora bolas certo? já falei demais pessoal até a próxima e aí